Torrão Sagrado De fé, encanto e conexão Sempre ao meu lado Aqueles que aqui pisaram estarão Torrão Sagrado Onde se alimenta a energia vital Meu chão amado Aqui eu cultivo a herança ancestral De norte a sul desse chão A magia brota desse torrão No céu voam pássaros belos Tchau 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 Tchau